Eu sou a cronologia, dia 1 de setembro de 2022. Eu sou a PNTL, mas eu sou a capturação de mim, José Bernardo. Mais ou menos, eu estou em Rua, no meio-dia. Eu sou a PNTL, mas eu sou a família de Matibian, mas eu tenho confiança para a polícia. Eu sou a PNTL, mas eu sou a PNTL. Eu sou a PNTL, mas eu sou a PNTL. Eu sou a PNTL, mas eu sou a PNTL. Eu sou a PNTL, mas eu sou a PNTL. a minha joventude audiam senti laran tarriu no triste teves banhira a mirona catac a minha alim mateone e sala cela laran desconfia catac hotarã nem a minha joventude audiam considera lara jovel carlalos impossível a minha alim beletarã será que a polícia ciranevejalo controlo a cela de detenção no piquete aloro neva batia neve mas a minha alim beletarã tomate a minha joventude audiam considera lara jovel roida ne a minha família na joventude audiam insiste no afirma ne santirma e ne primeiro husboc comando a polícia distrital dele atufo certeza lo los ba a minha joventude audiam na família catac los unica lai a minha alim ne mate tan tarraã segundo se a minha alim ne mate hotarã A minha família, a minha família, exige a atuação de câmeras CCTV e atuação de fatos, não é claro que a minha família não matou. Não, investiga o membro para a gente, se a gente não vai ficar com a gente. O comandante todo, a minha membro será. Terceiro, se a gente não pode deixar a câmeras CCTV avaria, não está malo para o caso dele, a minha família não desconfia muito a polícia será. O comandante todo, a minha família não tem nada, não é claro que a minha família não tem nada. O comandante todo, a minha família não tem nada. Sexto, a minha família não tem nada, não é claro que a minha família não tem nada, não é claro que a minha família não tem nada, não é claro que a minha família não tem nada. Obrigado. A audiência, data de 3 de setembro de 2022. Porta-vos da aventura da audiência. Obrigado. Não, não, não. Desejamos lá. Depois aí os colegas antes abrindo sua vida. Fazendo isso para cá, os colegas estão me alcançando. E quando eles lhes juntam, eles dissenam que eles deviam para o homem, agora que eles se enviou para a palestra, eles atéam na hospital. Eles atéam nos espaços de novo. Sim, na minha cara... Eu tenho a captura na minha cara. Obrigado. O que é a gente que faz? É a gente que faz. A gente faz. Eu acho que a gente faz. Eu vou te dar. Eu tô com a gente. Eu vou te dar. Bem, eu vou te dar. Por que eu vou? Obrigado.